Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no meu canal, estamos meio sumidos aí, mas estamos online, sempre né? E hoje galera, estamos indo para a FENATRAN 2022, a convite da Volkswagen Caminhões Estamos indo lá, eu e o pai, estamos indo com uma convidada aí, somente agradecer a Volkswagen e estamos juntos Vamos embora para lá, pegar o voo agora e daqui a pouquinho estamos lá, só marcha aí galera Então acompanhe, que vai ser, é uma das maiores feiras de transporte e logística do mundo, então vai ser top mesmo Então vamos lá, diretamente para o stand da Volkswagen, estamos juntos É galera, partiu, vamos acelerando aí, estamos no aeroporto já, só bora, FENATRAN Quero agradecer a galera da Volkswagen, novamente, Volkswagen Caminhões Vou realizar esse sonho né, porque é sonho né galera, ser reconhecido desse jeito aí, não tem boca Você está doido, estamos indo, só bora Vamos lá galera, vamos lá Beto Você está doido A gente está aqui no stand da Volkswagen Só aqui está Tudo roda no meio Só caminhão de qualidade Olha, aqui está um parteirão o negócio Vamos pegar e vamos, depois nós gravamos bem certinho para vocês Agora a gente veio conhecer a versão delivery Aqui galera, está aqui o caminhão Esse daqui é um caminhão ou não é? Ele é estilo um caminhão Mas Não precisa de carteira Para caminhão, para rodar com ele Porque Porque ele é Um automóvel Tipo um acamanete Tipo um assaveiro Entendeu? Aqui ó Até pode reparar que não tem as duas rodas aqui É só um Então não precisa nem de carteira Para rodar com ele De carteira de caminhão Só a carteira de carro B no caso E a interna dele Mostrar para vocês aqui É top galera Nossa E é doido demais Não tem ó Você está doido É igual um carro Câmbio ali É igual um carro É tudo a mesma coisa que o automóvel Não tem Aí no caso Essa linha aqui já é o caminhãozinho né Ele já vem no 980 Qual que é a diferença desses dois Esse daqui é para 9 toneladas Esse daqui é para 11 E tá aí galera Aí ó O negócio é diferenciado mesmo Olha esse chassi Esse chassi está doido Já vem tudo assim Fábio Então no caso lá vai ter Um que é tipo um automóvel né Que é o delivery express E já nessas linhas aqui Já é mais Para caminhão mesmo Só muda as toneladas Mas a potência é a mesma 980 No caso Esse aqui é o Prime 980 Prime E galera Todos eles são na versão Prime No caso Que é o mais completo né Então no caso Esse é o O diferencial que eu trouxe é Top mesmo Top top É diferenciado né galera Sem falar essa cor né Você tá doido E esse daqui já é a versão 4x4 Dá uma olhada No caso ele já é 4x4 Não é direto né Claro é Dá para desligar Olha aí ó Já é Tração nas 4 rodas E a diferença desse daqui Também é interna O que eu vi é interna É bem mais robusta também Né Que no caso Esse aqui é a A camineta Olha aí galera Tem esse guiche também Que é diferencial deles Né A linha é muito top Muito mesmo A interna dele Dá uma olhada Esse desenhinho aqui Ficou muito show de bola Aí ó Então é isso aí galera A diferença desse caminhão Que Para quem precisa né Ponhar um baúzinho aí Uma Uma carroceria Fica show de bola Aí ó Você tá doido Vamos mostrando para vocês aí Conforme for indo Eu vou mostrando Vou conhecendo aqui Mostrando para vocês também Beleza Vambora Tá aí a linha dos Dos deliveries E galera Agora eu vou mostrar para vocês O e-delivery Eu tinha postado até no Instagram Vocês Não sei se vocês acompanharam ou não Mas a diferença entre o e-delivery Para o delivery A diferença é 100% elétrico Esse aqui O delivery é aquele lá de baixo Lá Que eu mostrei E ó 408 cv elétrico E carrega 80% Em uma hora Pensou? Roda 250 km Com a carga Com a carga 100% Então não tem Autonomia dele é muito top E fora a cor né Você tá doido Que cor diferenciada E a interna dele aí Aí A interna dele Daquele modelo né Que nós gosta E tamo aí no evento ainda galera Aqui na tram 2022 Só pelo próximo já Agora nós vamos fazer um teste ali ó Estou se despedindo do evento aí Quero agradecer a Volkswagen Por proporcionar esse momento pra mim aí E somente agradecer a Deus também Você tá doido É uma experiência top Espero ser o primeiro de muitos aqui Muitos eventos né Tipo Como a FENATRAN E tamo junto com a Volkswagen Só caminhão top É nóis